E aí, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Dualshop. Hoje vou trazer para vocês a decklist do nosso Top 4 do torneio Remote Duel que aconteceu sábado passado. Desde já vou deixar o convite para vocês. Se você quer participar conosco, o link de como funciona, do ingresso para jogar o nosso Remote Duel está aqui na descrição do vídeo. Você compra pelo site, recebe no seu e-mail o link de acesso para o Discord. Esse Discord é exclusivo para os jogadores daquele torneio vigente. E lá tem o link para o grupo do WhatsApp, caso vocês queiram participar também. Então, sem mais delongas, bora lá para... deixa eu achar aqui a tela do Dueling Book. Deixa eu só... aí, está aí! Em quarto lugar ficou o Diego Pradel novamente aqui com o seu deck extremamente amado por uns e odiado por outros, que são os Prankids, os gurizinhos, os travessos bonitinhos e animalescos. Aqui está o deck dele. Ele já usou um Pancratops logo de main. Então, se perder no dado, é lucro, porque ele é de fato muito bom mesmo. De Hand Traps logo de cara aqui. 3 Ash, 3 Valor e 3 Belly são as Hand Traps mais utilizadas no formato de main. Muito sábia escolha. De Prankids, pode ver... vejamos... já notamos que ele não está utilizando Pot of Desires. Desires é bom, é um plus a mais na mão. Só que daí, com isso, ele é obrigado a usar a segunda Pranks. E daí ele perde, acaba perdendo o slot. Se bem que tem matemática do deck que você pode usar mais cartas do que 40, mas eu gosto da ideia de 40 cartas. Como o deck já é bem consistente em si, o Desire seria apenas para dar mais defesas na mão. Então, pode ver que ele está usando aqui Extenders. No caso, a Super Poly, que está bem popular no Prankids. Então, ele optou em não utilizar o Desires. E ainda assim, ele colocou 3 do... Como que é? Do Roxy... Como que é o nome dele mesmo? Roxy's. 3 do Roxy's, que é o de terra, que é o menos utilizável, que você precisa banir antes para depois comprar. Se fosse ao contrário, comprar e depois banir, seria outros 500. Mas então, ele usa 3 de terra. 3 do Dropsy, que é o de água. 3 do Fences, que é o de vent, que é o melhor starter. E 1 do Lampsis. Ou 1, não. E 3 também do de fogo. 3 de cada, 3 de cada. Eu quis falar o nome para ficar bonito, me confundir tudo. Como sempre, eu com nome sou uma piada. Agora está aqui. Ele usou 3 da Prankids Place. Essa carta está bem cara. Nossa Senhora. Esse é o mal do deck. E não prometo, as coisas encarecem. Então, 3 Plays, Terraforming. Aqui é uma tech que ele utilizou. Ele disse que colocou de última hora. Ele queria colocar outra coisa. Ele falou, não, estou com o book aí. Não tenho o que eu precisava. Então, vai o book. Ele disse que não se arrependeu. Foi demais. Foi incrível esse book. Ele disse que foi a melhor escolha que fez. Então, meus parabéns pela escolha. É muito legal quando você coloca techs que ninguém espera. Então, aí. Book of Moon. Aqui os extenders, né? 1 for 1. Call it by the Grave, que funciona como extender. Vai, enfim. Isso. A Stunt Fusion, que é perfeita nesse deck. Monster Reborn. Alguém que gosta do Reborn nesse deck. Eu também gosto. Teria Super Poly, que garante aí. Se ele tomar interação, Super Poly ajuda a passar. Aí, fazer uma board ok. 3 Prankids Pandemonium e a Pranks. Pessoal, em questão de lista nesse deck. Ele, apesar de ser um deck justo, ele é um deck muito forte. O pessoal fala que a Pranks, a 1. O pessoal fala, mata o deck. Eu não acho que mata, mas realmente cai bastante a força. Não é que o deck seja absurdo, né? Mas o problema é que estão vindo cartas novas. Está vindo aquele Sword Souls, né? Que eram os... Aqueles de Wyrm que vai jogar com o Tanny. Está vindo os Pinguins. Vem decks novos, né? Mas, geralmente, decks novos são muito caros. E se você não tem um incentivo para comprá-los, né? A Konami é uma empresa. Então, ela meio que deixa... Qual que é o incentivo que você vai comprar um deck novo, que pode ser meta ou pode follow-up par. Ou se você pegar e já está com o seu deck ali, que é extremamente eficiente naquilo que ele faz. Então, é para isso também que a banlist existe. Não só para equilíbrio de jogo, mas também nós sabemos que também é para questão comercial. De extra deck, 3 do Miau Miau, 3 do Dodô. 1 do War... Como que é o nome do Bol Bol? 3 do Cachorrão. 1 do Cachorrão aqui. 1 do Link. Eu gosto desse Link. Pessoal, muita gente nem usa, mas eu acho interessante. É melhor ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Ele deixou aqui uma alça para jogar em volta de... Sem ser o retalhante em si, o contact em si. É... O Unicorn, padrão. Borrel Sword. Ele não tem o Access Code Talker. O Borrel Sword faz muito bem o trabalho. O Sapão, bonitão. Todo ali awesome. Uma da máquina de lavar aí. 1 do Foguetão. E o Grandioso Battle Butler, que é o Double Higek Animal nesse deck de Decide. Ele colocou 3 draw. 3... Eu fico assim com ele porque a luz está bem aqui. Está bem forte aqui. Às vezes eu não consigo enxergar. Então, 3 draws. 3 Nibiru. Heartfeater. 2 Twin Twister. 3 Evil Method. Gostei que ele vou... Que... O pessoal parou de usar Evil Method, mas é uma carta muito boa. Ele está usando aqui Evil Method de Decide. Eu gostei bastante. E 3. Só além de adiante, parabéns Diego Pradel mais uma vez por estar aqui na sua 4ª colocação. Em 3º lugar ficou o João Guedes. Cara, ele está com um deck que eu amo demais. Esse deck eu gosto muito. Inclusive tem vídeo aqui na Dual Shop que eu trouxe desse deck. Porém, quando eu trouxe não existia ainda a Frost. Não existia a Treat. E não existia essa Tank. Essa rota maravilhosa do deck. Agora o deck é outro nível de consistência. Não tem aquela restrição. O deck dele está muito bom. E quando chegar a Link 4, esse deck, eu acredito que ele seja a meta. Porque ele é muito... Aquele Link 4 é roubado. Roubado demais. Mas, vamos aí. Ele usou aqui 3 da Lila, que é a melhor Summon. Agora é a normal Summon do deck. É ela. Porque você não precisa trazer a Kiss Kill dessa rosinha que ele queria trazer ela. Você traz ela e daí você pode trazer essa, a Frost, que é a melhor. Que lá no Grave ela tem efeito de draw. E ela também é a Extender se vir na mão. Então, uma Kiss Kill. Ou melhor. É... 3 Lila, que é a melhor normal Summon. E uma Kiss Kill. Somente ali por desencarve de consciência, se precisar, pra ser a quarta normal Summon. No pior dos casos. 3 da Frost. Da Kiss Kill Frost. Que é a melhor Extender. E uma da Lila Treat. Que é o Extender ali que você consegue buscar caso falte. É de main deck dos Unchained's aqui. Ele diz que, assim, é bom ter um de cada. Aí ele tá pensando em tirar o Disaster. Eu não tiraria o Disaster. Porque o Disaster, ele ajuda a tirar boards, a quebrar boards. Que ele usa o mão do oponente pra fazer Link. E daí você faz Climb pros seus Links. É que sei que ele... O cara pode negar, mas é uma interação que é baitável. Seria o único Garnet desse deck. E ainda assim, ele poderia ser descartado. Assim, é um risco que você corre, mas pra ter um monstro muito bom. E um do Abominable, que é excelente, né? É claro, ainda mais pra fazer o azulzinho. Que você precisa do Unchained's Souls. Senão você não faz, né? Então em Unchained's Souls só existe eles dois. Eu não tiraria. Mas é algo ao se testar, né? Quanto menos Bricks, melhor. Mas alguns Bricks são necessários. 3 Aruha. Que é o melhor Unchained de sempre, de longe. 1 Sarama. Ele não está utilizando a Hakeia. Até porque não é Unchained puro, né? Então você não quer do Normal Summon da Hakeia. E a Sarama não é bem um Normal Summon. Ela só é Normal Summon se você já tem alguma carta Unchained ali. Então ela mais uma parte de combo ali no meio do jogo ali. No mid, daí você utiliza ela. Ele usou de Hand Trap apenas 3 Ash e 3 Meister. Agora sim, essa carta é incrível. Que é a Tank que eu sempre falo pra vocês no vídeo, né? Ela tem... Você ativa, busca qualquer monstro, Live Twin, do deck pra mão. E ela tem um efeito que, enquanto você controla elas, o seu oponente vocal monstro, você ganha 200 e dá 200. Ganha 200 e... Pau! 200 no oponente também. Isso, em regra do tempo, isso em torneio, é muito forte. Temos aqui a Rota da Rota, que é a Secret Password. Ela adiciona qualquer mágico, armadilha, Evil Twin, do deck pra mão. Então você pode buscar ela. Então é a Rota da Rota. O ruim é que você vai tomar um Droll aqui é dolorido, mas Rota da Rota é muito boa. Ele não utiliza a Trap da Evil Twin, aquela que você ou volta uma carta mágica armadilha do campo pro deck do oponente, ou que você troca o controle das suas Live Twin com... Suas Evil Twin com o monstro do oponente. Eu gosto dela pra ser buscável. Eu utilizaria uma, ele não utilizou. É... Nossa, Abominations Prison, melhor carta enchente junto ao Aruha. Ele usou uma Dealing. É... Eu não utilizaria a Dealing, até porque o deck não é tão focado assim nos monstros de extra deck. Eu ganharia, ou jogaria com 40, ou utilizaria isso aqui pra colocar a Trap do... A Trap do... Das Evil Twin, ou um College by the Grave, porque mesmo a 1, ele é um one-off, mas é um one-off extremamente eficiente. Eu colocaria uma College aqui no lugar. And de Trap, 3 Chambers, 3 da Escape e 3 Solid Strike. Perfeito, tem que ser 3 mesmo aqui pra você poder trigar o Aruha. Solid Strike, excelente. Ele usou em Spell de Main. Eu não utilizaria essa carta de Main, de forma alguma. Porque se você ganha no dado, ok, excelente. Se você perde no dado, diferente de uma Imperial Order, ela não vai lidar com o que já está face-up. Às vezes uma Imperial Order muitas vezes trava ali o oponente. E eu sei que é uma só, da Imperial Order, né? Mas você pode tirar sua Imperial Order se ela estiver te travando, tanto com as Evil Twin quanto com os Unchained. Então eu tiraria elas duas e colocaria o Imperial Order e talvez o Monster Reborn. Eu gosto de Reborn, eu jogaria com 41 desse jeito. No lugar da Dillian, College e Reborn e Imperial Order. São o que eu substituiria nesse deck. De resto, tá perfeito. Na minha opinião, né? Claro, o deck dele é imérito dele. Perfeito, muito bom. De extra deck, eu utilizou... Deixa eu começar por aqui. 3 e 3. Eu usaria só duas Lila e 3 que se kill, que daí eu ganharia um slot. Ele usou uma Fênix. Dois do Unchained Soul, o do Raid. Um do Anguid. E um... Deixa eu colocar junto pra ficar bonitinho. E um do Abomination. Incrível. O... O... O Abomination. É... Dois Unicorn, válido. Super justo, dois Unicorn. O Topológico Zero Boros. E o Borosward. Provavelmente era um Texas Coltalker, mas o Borosward não tira mérito em nada. A substituição que eu faria aqui, eu tiraria uma Lila, né? Como eu jogo com o deck, então eu tiraria uma Lila e colocaria uma Mascherena. Eu sei que Mascherena você faz mais fácil, você utiliza o Parallel Exceed. Mas é legal a Mascherena porque você é uma interação mais no turno do cara. Porque todos os seus Nightmares vêm colincados. As setas dele vão vir colincadas com as suas Evil Twin. E com isso você faz no turno do oponente, você descarta como custo, mas já dá uma DRAW, você recupera a DRAW. E com esse deck você dá DRAW no turno do oponente, tanto com ela, quanto com a Frost. Então, cara, você enche ali a mão, então é muito benéfico. Sei lá, eu ainda colocaria sim uma Mascherena, mas tá muito bom essa deck. E Exceed, ele colocou dois DRAW, duas Lancia, três Gadarla, duas Dimensional Barrier, dois... é... vai... dois Half Storm Duster e dois diferentes Dimension Grouch e uma Trap Trick. Eu não sou fã de pacotes de duas cartas no side, mas como ele usa 40 cartas, é bem mais fácil de vir na mão do que se eles utilizassem mais. Porém, ele usou a Trap Trick e a Trap Trick é um Coringa, né, como ele mesmo falou. E é verdade, é um Coringa, porque ela pode virar a terceira dela, a terceira dela e a terceira dela, né. Então, acho que a única coisa que talvez eu mudaria aqui... Ah, sei lá, é que três Lancia, me agrada a ideia de usar três Lancia, mas tá tão bom. Três Gadalha é bom também, porque a gente enfrenta muito o Tribriguid lá no Semanal Dual Shopping. Então tá ok, está ok o side deck dele. Está muito bom. Cara, sou fã desse deck. Fiquei muito feliz que você conseguiu em terceiro lugar. Meus parabéns, Gags, pela sua terceira colocação. E em segundo lugar está o Miller Félix. Sim, eu desonhei meu time, finalmente aí. Eu topei em alguma coisa. Eu nunca jogo torneio e por um milagre da natureza eu consegui jogar sábado. E daí eu falei, ah, vou tentar jogar com os decks que eu sempre falo pra galera, né, que nem só de meta existe o Yu-Gi-Oh! E é muito legal quando você joga com um deck que está bem fora do radar do meta, que muita gente não conhece onde dá interação nele, que foi o que aconteceu. Eu fiquei muito feliz que eu pude finalmente trazer o Marincis. E esse Marincis ficou bem legal, ficou bem diferente do Marincis que eu havia trazido pra vocês, porque eu foquei em Hand Traps e não em Extenders. Vou explicar aqui mais ou menos como que foi a minha ideia. Três Blue Tang, que é a melhor. Três Seahorse, não tem como. Melhor Extender. Eu ainda utilizei três Páscalos. Eu sei que a Páscalos é melhor quando você já abre com a Seahorse, que daí você manda ela, renasce, ela puxa a Blue Tang, que você já faz Barra Multishark, que já faz o sapo, mas ela baita interação. Então meus oponentes não sabiam muito como jogar com esse deck, às vezes eles gastavam uma interaçãozinha nela ali, e eu conseguia continuar jogando porque eu ainda tinha Extender na mão. Então eu gostei dessa escolha, talvez eu mudasse alguma coisa ou outra, mas no momento foi assim que eu joguei e foi bem benéfico. Somente uma Mandarim, porque eu só mando ela pro Cemitério se eu não tiver a Seahorse, então não precisa desse Extender, até porque ele só é um Extender se o seu combo está passando, senão ele fica travado na mão. Eu usei dois Silent Juggler, eu não quis colocar o Chitana, do Steny, porque o Chitana se você abre com ele na mão de abertura, é perfeito, você faz o Special dele e não te loca em fazer mais Special da mão. Só que se ele vem no mid-game, se ele vem ali no meio do jogo, se você dá uma draw dele e você já tem monstro, a função dele que é Extender está morta. Então eu preferi colocar dois Silent Juggler, e eu estava testando com um Sea Archiver, mas o Sea Archiver ele não é level 4 e às vezes o oponente te dá uma interação, você não consegue, você faz um Link Summon e não consegue colocar o monstro na seta, porque o oponente te dá interação, ele te dá Hand Trap. Então pelo menos o Silent Juggler me ajuda a fazer esse Roar, se fazer um combo minimizado, mas ainda assim um combo. Então eu preferi dois dele, está ótimo. Agora o diferencial, eu usei muitas Hand Traps, eu usei 14, se contar elas eu usei 17 Hand Traps, porque a ideia desse deck era passar com a Bubble Reef. Pra quem não conhece, eu acho que vocês conhecem, na Bubble Reef toda Stand By Phase você bane um monstro de água e compra uma carta, e daí você pode descartar um monstro de água e pegar uma anissa que você está banida e invocar pro campo. Então ela mesmo se recicla, ela mesmo dá draw e recicla os monstros que baniu, e ela ainda ganha 500 de ataque cumulativo, todo turno, até a Hand Phase. Isso deixa ela gigante, um tower gigante e inafetado. Então como eu compro carta no turno do oponente, compro carta na minha, às vezes eu consigo colocar duas e isso dá cinco draws de um turno pro outro, duas na Stand By do oponente, uma na minha draw phase e mais duas na minha Stand By. E assim com o gigante, qual que era a ideia? Hand Traps. Hand Traps, porque se o meu combo não passar, eu tento não deixar o combo do oponente passar, então ele não vai construir a board final dele, eu tento sobreviver pra tentar voltar pro jogo. E a volta do Manicis, como você já tem mais monstros no cemitério, ela é bem explosiva, você consegue pôr muito monstro em campo. Então a ideia era essa. Então eu usei três Valer, não usei Impermanence, justamente porque se eu dou draw na Impermanence na Stand By, do oponente pelo efeito dela, ela fica morta na minha mão. Então três Valer, três Ashe, e não tenho o que explicar da Ashe, três Belly, tá muito boa no formato, três Meister, porque eu sabia que eu ia enfrentar Dino, eu sabia que eu poderia enfrentar também Prankids, mas tinha Dino, eu acabei não enfrentando, mas então, Meister tá muito bom nesse formato. Online eu estava... Metacall é diferente, né? Online eu não estava usando Meister de main deck, eu deixava ele de side e usava Phantasme de main, porque Phantasme é muito bom, porque não deixava da Infinite Impermanence nem Valer nas minhas meninas, mas pro Metacall da Dual Shop, eu preferi colocar três Meister logo de main, e ainda assim dois Nibiru. Pode ser que o Nibiru não utilize tanto, né? Então ele fica morto na minha mão, entre aspas, ok, mas ele vira descarte pro Dino Miscos. Mas, às vezes ele me salva, e me salvou realmente, Nibiru me salvou bastante. Dois, porque como eu compro muita carta, eu consigo acessar eles, o que eu abri com três e não jogar com um deck que vai levar Nibiru, sabe? Às vezes você pode enfrentar os decks como Sub-Terror, Altergeist, daí não leva Nibiru, enfim, então eu deixei só dois e foi muito bom, nisso somando 14 Hand Traps, e ainda assim, três da Marincis Wave, que colocou um Link no campo, se for Link 3 ela já vira Hand Trap também, então tem 17 decks aqui só de Hand Trap, além do Cosmic Cyclone, Call of Duty by the Grave, mais dois Extenders aqui, sendo Monster Reborn e World Legacy Succession, que ajuda demais, como o deck tem Link 1, World Legacy Succession ajuda muito. Eu tava com dois Cosmic D-Man, mas eu tirei pra pôr dois de Nibiru, porque é defesa, e de Nibiru, se eu ativar a Marincis Wave, ele volta como um monstro, que me ajuda em Climb pra continuar jogando, e eu coloquei um campo só, porque é diferente da Wonderheart, quando a Wonderheart, se você perdeu o campo, a Wonderheart já era, que era a antiga Link 4. Enquanto que a Bubble Reef, não, ela continua se buffando o ataque, ela pode não ficar mais inafetada assim, só que se você tiver uma Hand Trap, já era, porque ela vai ficar inafetada, ela vai ficar grande, e você fica reciclando toda hora pra mão. E uma Spicezinha Tech aqui, que já foi usada muito lá atrás, quando ela foi lançada em Fish of Gadgets, se eu não me engano, é a Prime Beef Snake. Qual que é a ideia? Eu não estou utilizando em Infinity Impermanence, então eu podia enfrentar a Shadol, né, eu poderia enfrentar a Dragoon, inclusive enfrentei a Dragoon. Como ela é buscável pela Silent Mine, eu falei, se eu for enfrentar o Shadol, eu uso a Silent Mine pra buscar ela, ao invés de buscar os Marincis, dou a Normal Summon de um Marincis, e faço o Special. Mas no caso seria o contrário, eu daria a Normal Summon, fazia o Special da Blue Tang, e daria a Silent Mine. E eu contava com o quê? Se o oponente tivesse uma Asher, ele ia falar, ele vai buscar o quê? Ele não vai poder fazer mais monstro, né, já deu a segunda Summon do turno, deixa passar. Onde eu pegaria Proibir o Snake, Battleface, no Damage ela ativa, bota o monstro dele pra mão, e daí eu continuaria a fazer o meu combo pra tentar me segurar pra matar no turno 3, e quando um Cyberspace seu monstro batalha, ela bana e consegue recuperar pra mão. Então ela ainda é reciclável. Então o main deck foi esse. Em D-Side eu tive bastante dúvida, eu testei com duas Blue Slug e três Anemona, dificilmente fazia três Anemona. Então, depois eu testei com duas Blue Slug e duas Mayblade Rock, é um bom número, mas, geralmente eu consigo ficar trazendo de volta o Mayblade Rock, ou eu trago de volta com o banimento com a Bubble Reef. E eu preferi deixar duas Bubble Reef ao invés de uma só, pra deixar duas Mayblade Rock, porque essa daqui vai estar no Grave. Então eu faço ela muito fácil, ou renasço ela muito fácil, ela já renasce ela e já faço novamente ela inafetada. Vai, que é a Bubble Reef. Então, esse foi o Angeline de Marincis que eu utilizei, ficou bem bocha, que encaixou bem o número. Colocaria duas dela, mas, eu preferi colocar mais versatilidade. Então, três Slug, uma Cyangel, um Crystal Heart, duas Coral Anemona, que a gente consegue reciclar tanto a Anemona, quanto a Mayblade Rock, se for preciso, e isso faz a gente perder um follow-up na mão, mas pelo menos recicla e usa novamente, das Bubble Reef. E, o Unicórnio, me ajudou muito o Unicórnio, e o Access Code Talker também. Aí o pessoal fala, ah, mas por como o Unicórnio, se você fica alocado em Monstro de Água? Você só fica alocado em Monstro de Água, se você dá o efeito da Blue Slug, ou se você dá o efeito de Renascer da Coral Anemona. Então, no turno três, o que que eu fazia? Eu já tinha banido ela, no Standby, eu bani ela pra comprar uma, descartava o Monstro de Água, Renascer a ela. Daí eu não dava o efeito dela Renascer, eu colocava qualquer monstro no Normal Summon lá, e fazia o Unicórnio. O Unicórnio descartava uma carta, e daí, ela em Chainlink 2, já recuperava o meu próprio descarte pra minha mão, né? Então, em Chainlink, já recuperava o descarte pra minha mão, então meio que seria de graça o Unicórnio, daí eu podia dar Special dela, acabou, o Access Code Talker não ia poupar dez cartas, mas pouparia uma de água, eu usaria um atributo de água pra poupar, e eu usaria um atributo Dark também pra destruir cartas do oponente. Então, foi bem benéfico. Bahamut Shark, Todali Awesome e Abyss Driller. Eu poderia utilizar dois Todali Awesome, porque daí, o Todali Awesome que caísse no Gravel reciclava, o Bahamut Shark eu conseguia fazer de novo, e poderia puxar um segundo sapo. Só que, Prankix, Orkust, a gente enfrenta muito decks que dependem de Cemitério, Sky Strike lá no semanal, então eu preferi tirar, e colocar o Abyss Driller, porque se eu souber contra o que eu estou jogando, o Abyss Driller, ele é, o Abyss Driller, ele, ele trava esses decks, e aí você vai falar que ele ainda dá o buff de água pros meus monstros, o buff de KS de ataque. De side, eu coloquei o terceiro Nibiru, duas Gadar, ela só tinha duas, mas acho que eu só utilizaria duas mesmo, três Lancia, três Dark Rolando More, Dark Rolando More nesse deck, tipo, beleza, é, eu sei que às vezes eu não consigo tirar aquilo tudo, Dark Rolando More me ajudou muito contra a Dragoon, então assim, eu desligo o campo do oponente, eu consigo tirar ali o problema, e depois ele vai ter que lidar com o meu Tower, então eu gostei muito da Dark Rolando More, mas dois Cosmic Ciclone, eu não utilizei Twin Twister, porque eu ia perder recurso na mão, e esse deck não tem a mesma consistência que os demais decks, né, os que estão no meta, até porque ele não é meta, então eu preferi perder mil de vida, mas reter minhas cartas na mão pra poder jogar, e uma Heart Feeder, e aqui, eu tava usando o Nevasca, né, a Blizzard, mas eu acabei tirando a Blizzard, e coloquei três Enxpilfragmentes, porque se eu tivesse a certeza que ia começar, eu utilizaria ela, talvez eu colocasse Gozem Match, mas é uma Fluidgate ou outra, não tem espaço pra colocar duas Fluidgate, porque você equipa três monstros com o campo, então esse parabéns pro Milão, parabéns pra mim, pelo meu segundo lugar, no nosso torneio Remote Duel, eu esqueci o nome de Remote Duel, cara, e em primeiríssimo lugar, ele, o nosso grande campeão, de novo, novamente, outra vez o Lucas Malta com seu Hero, só que o Hero dele agora está bem, bem, bem diferente, tá com 50 cartas, e ele utilizou aquela Enguine de Water, não de Hero, mas de Water, que o pessoal utiliza muito nos Infernable Knights, e vamos falar um pouquinho aqui do deck dele, de Hero, ele defende a ideia de dois Stratos, dois Ferry e um Increase, não precisa mais, duas Shadow Mist e três Vial, o Celestial, que Celestial tá bem procurado, o Celestial e o Dasher, por causa do Phoenix Enforcer, que virá na próxima coleção, aquela carta é demais, ela é incrível, eu me emociono com uma carta dessa, cara, e ele utiliza aqui ainda, um Dynatag, o, as, que nojo, que nojo, o Soldier, esse cara é ridículo de forte, dois Malicious, e o Plasma, e o Honest New, ele utilizou aqui, uma Enguine de Water, para jogar com o Isolde, que nunca será banida, protegida também, da Konami, mas tudo bem, deixa ela aí, deixa ela aí, tá fazendo mal ninguém, fez só para mim, porque eu perdi para ele, tá aí, ele utilizou, é, três Head Layer, duas Flint Lades, e, um do Renault, nossa, a ilustração do Renault, é muito da hora, eu gosto muito dessa carta, aqui os equipamentos, para jogar de Isolde, né, ele utilizou um do Rendal, um do Action Unit, para renascer ali, o, o DDR, que eu gosto bastante dessa carta, o Divine Sword, que é difícil de conseguir, muito antiga, não tem reprint, Living Fossil, e, esses foram os equipamentos, daí de Extenders, o College, que é um Extender, entre aspas, Monster Reborn, as rotas, muita consistência, sendo, um Reinforcement of the Army, aqui ele aumentou, ele aumentou, como é 50 cartas, ele aumentou o número de uma rota, de 40 cartas, ele usava só um Emergence Call, ele colocou dois, um Heroes Alive, porque só pode um, três, Fusion Destiny, uma cartinha que ficou cara, tá ficando cara, por causa do Phoenix Enforce, que virá aí na próxima coleção, Mask Change, só dois, é, ah, inclusive eu tomei um Dark Law, cara, é, o Miracle Fusion, uma Super, uma Polimerização, e de Hand Traps, ele utilizou nove, sendo três Ash, três Valor, e três Impermanence, bem preocupado ali, com o campo do oponente, ele não, ele se absteve um pouco do cemitério, né, ele não usou Belly, mas se atentou bastante, ao campo, de Extra Deck, aqui ele mudou um pouco, pela Engage Warrior, né, ele utilizou duas Exoult, e os padrões aí, o Dry, o Wonder Driver, o Cross Crusader, Anaconda, já que tem muita carta de fusão, Cross Chip, a Polusa, o Trinity, gigante, é, dois Dark Law, é, o Acid, o Sunriser, o Absolute, deixa eu parar aqui, o Distopia, e o Malicioso, ou o Dangerous, ele não utilizou, a Duster Gold, ele não utilizou também, o, o Malicius Bane, é, eu acredito que é por, por conta de ser um, uma win more, né, uma condição a mais de vitória, sendo que o deck dele, já faz isso com muita consistência, o Side dele, eu achei estranho, pelo número de 50 cartas, aqui ele aumentou o leque, de opção dele, mas diminuiu, drasticamente, a chance, de ver as cartas na mão, porque ele usou bastante pacotes, de duas cartas, né, três Draw, padrão, um só da Gadarla, e dois Gamisiel, acredito que ele não tinha o segundo Gadarla, porque tá, o melhor cajinho no formato, somente dois Nibiru, é, os três Cosmic, uma Heartfeater, somente dois Exchange também, e, a, um On-Off, absurdo de bom, né, apesar de ser 50 cartas, ele utilizou sim, o Red Reboot, cara, eu não tenho muito o que falar desse deck, eu não jogo de Hero, mas ele é auto-explicativo, né, por si só, então Lucas, mais uma vez, meus parabéns, por ter vencido o nosso torneio Remote Duel, e espero todos vocês, no torneio de sábado, novamente, eu não sei se hoje é quinta, quarta ou sexta, mas sábado, terá torneio, começa sempre às 14 horas, então é isso pessoal, eu estou voltando também, um recadinho com o meu canal, eu trouxe, é, a decklist do Marins, que eu expliquei bastante aqui pra vocês, lá eu explico com mais detalhes, quem puder ir lá, me dar uma força, me ajudar, eu vou ficar muito feliz de ir lá, deixar o like, o comentário, vou ficar felizão, o link está aqui na descrição também, mais uma vez, venham jogar os Remote Duel com a gente, o link do ingresso está aqui na descrição, cara, você está no conforto da sua casa, cara, você não precisa nem sair, aí é o inglês de Remote Duel, você está no conforto da sua casa, você joga lá, tomando o seu refrigerante, tomando ali, comendo uma coxinha, entendeu, super saudável, então você vai lá, joga no conforto do seu lar, se diverte, ganha créditos, para reinvestir em decks, em mais força, então é isso, hoje eu vou ficando por aqui, deixa o like, o comentário, se inscreve no canal, compre na Dual Shop, e eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais galera, falou!